salve salve galera do youtube a gente está aqui com mais um vídeo para vocês com meus periquitos australianos olha ali a femininha Aqui tá o baixinho A agulha deles aqui, ó A agulha deles tá bem ali Olha aí Voltamos para o assunto Olha ali onde que tá a família Espera, gente, rapidinho Vou fazer um negócio e já volto com vocês, ok? Então, gente, já voltei aqui com vocês Olha aqui, o machinho tá aqui de novo Pimenta ali dentro, ó Não sei se vocês vão conseguir ver, porque aqui na câmera eu tô vendo, olha Ali ela Bem ali, ó Vou marcar aqui, ó Foi lá pra dentro, ela tá bem ali, ó Ó Bem ali, ó Bem ali, só bem na ponta do meu dedo Que vocês vão conseguir ver Gente, mas eu tô achando aqui, ó Eu não tenho muita certeza Mas eu tô achando que os dois começaram a cruzar Ontem Ela começou a pedir gala pra ele Ela começou a pedir gala Ela começou a pedir gala pra ele Ela ficou aqui nesse puleiro aqui, ó Bem aqui no começo, bem aqui nesse puleiro aqui E ficou se esfregando no puleiro E ele tava bem ali no comedor E aí quando ele chegou aqui, ela falou bem assim Ela falou bem assim, ó Sai daqui Ela ficou aqui se esfregando, né E aí ele chegou assim, né Do jeito que ele acabou de chegar aqui Ele chegou e levantou e foi pra cima dela Mas quando ele chegou pra cima dela Ela falou bem assim Eu não, saiu no mão de mim E foi pra dentro do ninho Ele tava ali no comedor Ela saiu dentro do ninho E veio aqui pra esse puleiro aqui Do lado dele Ela lá Ela lá se esfregando nele Quando ele levantou Quando ele se levantou E foi subir nela Ela Eu não, saiu no mão de mim E foi pra dentro do ninho E ficou lá dentro do ninho Ela ficou lá dentro do ninho Ela não saiu dentro do ninho É engraçado Eu quero gravar bem na hora que ela sai Do ninho Pra Ela tá dentro do ninho ali agora Não sei se vocês não conseguem ver Mas depois eu marco com uma setinha Ela tá dentro do ninho Bem ali agora Acho que vocês não conseguem ver bem ela Porque aqui na câmera eu tô vendo bem Ela não gosta Ai, ela tem ciúme do ninho, gente O ninho vai ser só dela Quando ela tiver ciúte em dela Né, é minha mamãe Né, é minha mamãe Esse aqui eu acho que não vai poder Entrar dentro do ninho Quando tiver filhote Então, gente Eu já falei com vocês Desse daqui Agora eu vou mostrar os outros pra vocês Vamos lá ver os outros Então, galera Aqui tá Aqui tá o outro casalzinho O Kikito ali, ó O Kikito, ó O Kikito A Amorinha A Feminha do Kikito Então vamos ali pro machinho Que eu falei que ia vender Só que não vou mais vender, ok? Então, gente Ele tá aqui Ele derramou a comida dele Eu vou limpar aqui, ó Vou limpar aqui Depois Eu vou limpar o pó de comida dele Que ele derramou Vou punhar mais água pra ele ali, gente Porque acabou Ele derrama tudo em água dele de noite Quando ele tá A hora deles dormir Ele derrama Esse aqui eu não vou mais vender Espera Eu acho que tem alguém aqui Deixa eu ver quem é Ele aqui Gente, olha aqui É meu gatinho Meu gatinho Ele é muito amoroso Com os periquitos Ele não machuca os periquitinhos O azul Ele é manso Ele fica aqui, ó Ele brinca com os periquitos O azulzinho ali, ó O Kikito Ele é manso Olha lá Fica pra mim Gente, ele Nós cortamos a água dele Porque quando ele chegou Ele tava querendo fugir Não cortamos Mas agora que ele não gosta de ser mais não Porque depois não precisa Ele vai fazer mais de mês Nós estamos com ele Ele já tá pronto pra produzir Vou pegar ele aqui rapidão Pra mostrar pra vocês, ok? Então, galera Estamos aqui, ó Vou ter que correr Como o vídeo é mesmo pra eles aqui Né? Com eles aqui Porque eu já falei pra vocês E eu tô descontando Que eles estão cruzando Gente, eu vou apanhar esse aqui, ó Esse machinho aqui Aqui dentro Pra ver o que que Esse aqui vai fazer Se esse aqui vai brigar Se como vamos ver O que que esse aqui vai fazer Com aquele ali Vamos ver Eu só vou apanhar ele aqui rapidão Então, gente Eu voltei aqui com eles Mas, ó Não aconteceu nada Só aquele cabelinho Que nunca vai mudar lá Olha lá Olha lá Olha isso Olha esse casal lindo Ó Já formou já Tá um casal mais lindo agora Só pode dizer que eu vou começar a cruzar agora Só pode dizer que eu vou começar a cruzar agora Só pode dizer que eu vou começar a cruzar E fica bem Você viu que ela tem que ir pra cruzar Olha lá Viu? Olha lá Ela não gosta de fazer de mim dela Não gosta Nenhum macho Se eu for fazer o suco e quito Entra dentro de mim dele Ela não vai gostar Ela vai bater nesse quito Agora ele ali Olha lá Ela já sabe que é ele Olha lá Ela já sabe que é ele Olha o suco e quito Agora ele fica pelo todo Tem aqui, ó Como vocês lembram? Tinha uns vídeos atrás Vem aqui pra mim Vem Porque a narina dela aqui Tava branca E tinha umas bolinhas azul Pra ele chegar aqui, ó A narina dele voltou A narina dela voltou Ela ficou toda branca Olha lá Tá toda branca a narina dela Olha lá Ela é branca Antes era branca com azul Agora ela não é assim Olha lá Olha lá Gente, ela pediu me dar lá pra ele Dê meninho Ela pediu me dar lá pra ele Dê meninho, gente Mas então, galera Eu não consegui gravar ela Pedindo o galá pra ele Não consegui Mas então Eu quero falar então Esse foi o vídeo Tchau Fui